No capítulo 156 de One Punch Man, depois que Garou conseguiu derrubar Flash Flash e BS Platinado, vemos o retorno de algo parecido com a Centopeia Gigante e a Água Natural Maligna. O que levantou o grande questionamento de como os dois monstros estavam de volta, sendo que haviam sido destruídos por Saitama, King e Garou. No capítulo 156 de One Punch Man, o que está acontecendo no universo de One Punch Man? Essa semana não deu pra trazer a webcomic, semana que vem já estamos de volta com o nosso cronograma certinho, então já chega com tudo no seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com os seus amigos. É claro, você também pode dar uma conferida na nossa loja, vendo ali os nossos moletons, quadros e camisetas exclusivas com estampas incríveis que você está vendo aí na tela. O link está na descrição desse vídeo e comprando qualquer uma delas você continua a ajudar o canal do Geek Brasil. O capítulo 156 de One Punch Man trouxe para nós a derrota de BS Platinado e de Flash Flash. A gente conseguiu ver uma luta incrível do Garou pra cima ali do BS Platinado e do Flash Flash. O Flash Flash que foi solado ali pelo BS Platinado através de não ter a sua espada, já que ela foi quebrada ali com o poder da Tatsumaki alguns capítulos atrás, quando ela estava lutando contra ali o Orochi barra Psycos. E também tivemos ali o Garou conseguindo superar a velocidade do BS Platinado, derrotando ele de uma vez por todas. Mas ao mesmo tempo que o capítulo acabou levando o BS Platinado e também o Flash Flash, Murata e o One trouxeram de volta ali a centopeia gigante e a água natural maligna. O que levou muitos fãs do mangá a se perguntarem como que os dois estariam de volta, sendo que acabou sendo destruídos ali tanto por Saitama, King e também Garou. Muitas pessoas ficaram confusas ali com essas instituições e a forma como o One e o Murata trouxeram de volta esses dois personagens. No capítulo 1, 2, 5, na numeração que está no site oficial de One Punch Man, que é a Tonarino, ali a gente sabe que tem uma diferenciação dessa numeração maluca que o One Punch Man tem. A gente tem alguns especiais, algumas construções, e o Tonarino acaba colocando algumas numerações diferentes. Então eu vou seguir a numeração que está por lá, porque é onde que está na wiki de One Punch Man, né? O guia ali na wiki de One Punch Man. Então nós vemos a grande batalha da centopeia gigante versus Genus Bomb e também o Fang, né? Os três personagens que estão lutando contra a centopeia gigante, que já havia lutado com o Metal Bat e ao mesmo tempo não havia conseguido derrotar ali a centopeia. E ela aparece bem no momento que o Garou está lutando contra eles. Os três levam uma surra da centopeia e Genus acaba em frangalhos, mais uma vez, sendo totalmente destruído. Então, eles acabam ali, se vocês não estão lembrando, né? Eu estou refrescando a memória de vocês sobre como a centopeia foi destruída e basicamente ali como que ela acabou lutando contra esses três personagens, né? E o Genus, mais uma vez, sendo destruído no campo de batalha. No final, a centopeia acaba sendo dizimada por uma armadilha criada pelo Kang e Saitama acaba vindo pra cima dela, socando a cara do monstro, explodindo ela de dentro para fora por todo o seu perímetro. Ele acaba conseguindo acertar um soco em cheio na centopeia, fazendo com que ela implodisse em todas as partes. E ela vai, literalmente, se desintegrando e destruindo tudo em volta dela, mostrando, então, a destruição da centopeia gigante. Mas, no caso da Água Natural Maligna, está mais recente, né? Nos últimos capítulos que a gente viu como que ela foi destruída. Ela acabou se juntando ali ao BS Platinado e ao Mendigo Imperador para dar um combo monstruoso ali contra o King. Mas, o que o bicho que ataca por instinto não esperava era que a sorte do King fosse trazer ali o Zubyman para nocautear o Imperador e Garou para trucidar a Água Natural Maligna e o BS Platinado. Garou destrói a Água Natural Maligna, deixando ela em frangalhos, fazendo com que se tornasse apenas uma poça d'água, como foi visto ali no capítulo 199 da Tonarino. Mais uma vez ali, o capítulo da Tonarino com uma numeração diferente. Eu só não me engano, é o capítulo 199 na versão ali do saiki em japonês e também acho que é o capítulo 155 ou 156 da versão na qual a gente tem toda a contabilidade dos capítulos por si só aqui no ocidente. Mas, então, os dois monstros destruídos ali aparecem de volta. Eles puderam voltar ainda mais fortes contra o Garou nos últimos capítulos. Temos, então, ali esse questionamento de como que eles voltaram. Como que eles foram realmente ressuscitados para lutar contra o Garou, né? Como a gente viu no capítulo 156 e também no capítulo 157. Na batalha do Saitama versus Orochi, no capítulo 115, na versão ali do mangá e também na versão da Tonarino, a gente vê que na versão do capítulo 154, a gente vê mais detalhes ali dos dois, tanto do Saitama e também ali do Orochi em seus duelos que foram adicionadas em agosto pelo Murata. Vocês lembram que ali entre agosto, setembro e outubro, nós não tivemos capítulos de One Punch Man, que o mangá ficou com um riato de três meses? O Murata não estava com a perna para cima ou tirando férias, não. Ele estava refazendo algumas páginas dos capítulos e é por isso que talvez muita gente ficou confuso com esse aparecimento ali da centopeia gigante, que na verdade não é bem a centopeia, como a gente vai falar e vai explicar aqui. E aí, que na versão do capítulo 154 ali da Tonarino, você consegue ver as novas cenas adicionadas e quando o Saitama derrota Orochi, sobra apenas ali o rosto dele. Na versão antiga, o Saitama derrubava o Orochi ali em um calabouço, né? E ele simplesmente era destruído e depois o Saitama seguia para o seu rumo junto com o Flash Flash, né? Ele encontrava o Flash Flash depois. Agora não. Agora o Saitama cai junto com o próprio Orochi dentro de um buraco ali, dentro do núcleo da terra praticamente e ele dá de cara ali com o monstro e acaba conseguindo destruir ele, só sobrando a cabeça ali do personagem, do vilão. Orochi então se arrasta e vai até onde está o mural de God, entendendo que a profecia não tinha referência a ele, mas sim a God. God que era ali a pessoa na qual estava predestinado a destruir toda a humanidade. Então, como foi visto ali no final do capítulo 155, algo começa a surgir da lava onde Saitama e Orochi lutaram. Assim, God cria o grande monstro Centopeia Eremita, que é classificado como a grande protetora da terra. E assim, no mesmo capítulo que o protetor da terra começa a surgir, vemos que o restante da água natural maligna chega até o oceano. Depois que o Garou acaba vindo ali numa destruição frenética, quando o King utiliza o seu poder ali, entre aspas, ele consegue utilizar o seu poder, e aí o Garou vem e destrói ali a água natural maligna, ela não consegue se juntar. E ela fica apenas com uma força, como se fosse ali um lago, como se fosse uma poça. Ela vai se arrastando no oceano, até o oceano, para conseguir então ter mais poder, ter mais força por si só. Assim, com o poder da água natural maligna, junto com toda ali o oceano, God criou o monstro oceano maligno, que é classificado como a mãe das águas. Que é classificada ali como a mãe das águas. Se a própria Centopeia era colocada ali como o pai da terra, ali a água natural maligna era também classificada agora como o oceano maligno, a mãe das águas. Assim, tanto a Centopeia gigante, quanto a água natural maligna, retornaram para o mangá, sendo criadas através do poder de God. E tudo isso para que o vilão, o grande vilão por trás de One Punch Man, acabe com toda a vida de todos os humanos, que estão destruindo o planeta Terra. E o mais interessante é como o Saitama usa dois milagres bíblicos para lutar com algo enviado por God que é andar sobre as águas e dividir o mar no meio. E ainda sair surfando em um porta-aviões. Quem precisa ali de uma prancha de surf quando você pode surfar em um porta-aviões. Assim, como o Saitama acaba ali destruindo o oceano maligno, agora só falta a Centopeia Eremita ser destruída para a gente ter o grande confronto, o grande encontro entre esses dois personagens que nós já estamos esperando há muito e muito tempo. Obrigado.